Vamos repercutir os crimes contra a vida na nossa região. Começamos com o governador Valadares. Nas primeiras horas dessa segunda-feira, um obsídio foi registrado no bairro Vale Pastoril. Um idoso de 61 anos. Ele morreu depois de ter sido atingido por facadas. Alessandra Garcia e Flávio Motto trazem essa reportagem pra gente aqui. Pode balançar. Foram vizinhos que encontraram na éde de Paula Souza, de 61 anos, morto dentro da casa dele, no bairro Vale Pastoril, em Governador Valadares, e acionaram a polícia. O homem estava no chão da sala depois de ter sido atingido por facadas. A polícia militar explicou que ainda não se sabe a motivação, já que a vítima não tinha passagens pela polícia e nem inimizades. Na éde, o professor era professor e trabalhava duas vezes por semana na cidade de Itumiritinga, onde a família mora. Esta noite teve uma briga nessa residência, uma confusão. Hoje de manhã, a polícia militar foi acionada. Quando chegou aqui, nós deparamos com um corpo caído na sala dessa residência. E a perícia, após os trabalhos, foi constatado que houve uma briga dentro dessa residência, uma vez que existem muitos imóveis quebrados. Então, dá-se a entender que teve uma briga nessa residência, que resultou nessa morte. Moradores não gravaram entrevistas, mas disseram que na madrugada dessa segunda-feira, por volta de 4 horas da manhã, ouviram barulhos muito altos, de muito quebra-quebra e até mesmo gritos de socorro. O que nós temos de informação é que esta noite teve pessoas diferentes na residência, que é comum essa vítima trazer amigos para essa residência, e que esta noite, inclusive, tinha pessoas de fora com ele. Temos informação que ele mora sozinho, mas que é frequente ele trazer amigos para a casa dele. De acordo com a polícia, nenhum pertence foi levado. O veículo da vítima estava estacionado em frente à casa e foi vistoriado pelos militares. O caso agora segue sob investigação da polícia civil. Não foi localizado a arma do crime. Esse indivíduo tem informação que ele recebe visitas constantes de amigos, mas a gente não sabe ainda quem são essas pessoas e estamos levantando maiores informações durante o dia para tentar achar a autoria desse crime, tentar prender esse indivíduo. E todas as informações que estão sendo colhidas nas proximidades, nas residências vizinhas, nós estaremos também colocando no boletim de ocorrência para subsidiar a melhor investigação por parte da polícia civil. É, eu tô aqui preocupado com a fala do policial ali do tenente, né? A vítima costumeiramente recebia em sua residência amigos. Meu defensor, já pensou se ficar comprovado que era um desses amigos aí? Que tenha sido o autor desse homicídio? Amizades, né? Amizades, né?